O que é o momento histórico? Este é o momento histórico. Pela mão do magno Conselho da Praxe do Instituto Supratécnico, requeria-se esta noite um momento de beleza e sentimento impares na tradição académica, a sernata monumental. Para muitos, este é um sonho tornado realidade. Este é o surgir de uma nova era. Eis que surge um movimento empenhado em respeitar a praxe académica por aquilo que ela deve ser, pelos valores que ela deve defender e promover, rejeitando sempre todas e quaisquer práticas que não se revejam no espírito de respeito mútuo, camaradagem e união. Que se trassem as capas e Lisboa sinta a solenidade no nosso silêncio. Que não se batam quaisquer palmas. Que se ouça apenas o entoar da voz do fadista e o choro das guitarras. Que a capa e batina sejam cada vez mais vistas e sentidas como o símbolo do estudante. Que ano após ano se repitam estes momentos, constituindo e mantendo a praxis académica. Desta forma, as nossas capas continuarão a brilhar de tanta saudade que nos cai dos olhos. E assim, como Dux Veteranorum do Instituto Superior Técnico, dou início à sernata monumental. E na homineção lindíssima praxis, sernata aperta este. Música 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 Tão triste pela saudade dos anos que já passaram, Música 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 Mandai a saudade embora, Atirei-a pela janela, Amém. 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 Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Amém. O sol é doido e é prata, é da lua da verdade, é da minha faculdade. Que o meu coração ama, que o meu coração ama. E as lágrimas que choram, não esquecem a hora que fui desta cidade. São sete colinas, que têm esta cidade. Saudades de outrora, não fujam de mim. Os segredos da cidade, os segredos de Lisboa. Estão em muitos corações, onde reinam ilusões. São sete colinas, que têm esta cidade. Que lembram a saudade, os tempos de estudante. São sete colinas, a quem eu canto assim. São sete colinas, a quem eu canto assim. Dá-me um beijo, é teu desejo de te beijar perdidamente, como quem sente que o teu sorriso vai acabar perdidamente, como quem sente que o teu sorriso vai acabar perdidamente. O meu desejo é dar-te um beijo, é teu desejo de te beijar. Canto noite fora, alma dentro, sinto que a coimbra me entrego. Tempos de oiro leva ao dovento, minhas mãos. Choro este sonho que se acaba, sonho de que acordo tristefado. Os meus ombros soltas se acabam, dos meus olhos a saudade. Eis que chega a hora de partir, hora de madeira do madeiro. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo comigo pra vida. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo comigo pra vida. Levo comigo pra vida, na parede de salada. No momento da partida, no momento da partida, no momento da partida, Seguro nessa cidade, levo comigo pra vida. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, coisas que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, que não esqueço, peço só poder voltar. Levo na memória, fiz os cantos de histórias, que não esqueço, peço só poder voltar. Amém. 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 Amém.